Que as leis de trânsito mudam com muita frequência, todo mundo que acompanha o canal está cansado de saber. Mas muitas vezes essas mudanças acontecem de forma tão rápida, tão acelerada, que muitas pessoas nem ficam sabendo que mudou. No vídeo de hoje, para esclarecer isso, eu vou trazer três mudanças muito importantes que aconteceram recentemente na nossa legislação de trânsito e que impactam na vida de cada um dos motoristas brasileiros. Fica comigo que eu vou te mostrar. Eu sou o professor Carlão e você está no Manual do Trânsito. Um canal dedicado à educação para o trânsito e de formar profissionais para um trânsito mais seguro. Eu já começo a falar da autuação de licenciamento atrasado sem abordagem. O que é isso, professor? Olha só, durante muitos anos, os agentes de trânsito, para autuar um condutor que estava com débitos do licenciamento do veículo, o veículo estava sem o pagamento do licenciamento anual, era necessário haver abordagem. Ou seja, a fiscalização precisava abordar o condutor, fazer a verificação da documentação e só a partir daí lavrar o auto de infração, que consequentemente viraria uma multa. Além disso, por esse motivo, o veículo removido a depósito. Só que atualmente existe uma nova regra. Essa regra é que essas autuações, por falta de licenciamento, pelo fato do veículo não estar licenciado, pode ocorrer sem abordagem. Portanto, o agente de trânsito, ao verificar um veículo em circulação, ou, por exemplo, com a marcha interrompida no sinal vermelho, ele fazendo a consulta ali rapidamente pelo sistema, identificando que aquele veículo não está licenciado, ele já pode lavrar o auto de infração, ou seja, autuar aquele condutor. Então, é muito importante que você tenha clareza dessa regra e, mais importante ainda, é você estar com o licenciamento do seu veículo em dia. Muitas vezes você não sabe que existem opções muito vantajosas de você regularizar se seu veículo estiver com débito. Uma delas é com o aplicativo Zappay. A Zappay é um aplicativo totalmente gratuito, onde você baixa gratuitamente, faz todas as consultas do seu veículo, pode ser qualquer veículo, carro, moto, caminhão, ônibus, não importa. E, se você identificar débitos do seu veículo, de qualquer lugar, pode ser multas municipais, estaduais, não importa, a Zappay parcela o seu débito em até 12 vezes através do seu cartão de crédito. Você só paga se utilizar esta funcionalidade. Se você quiser o cupom para diminuir o valor das taxas em 20%, você pode usar nosso cupom MANUAL20. A Zappay é extremamente confiável, é uma plataforma que está com ótimas notas no reclame aqui, por exemplo, e eu confio, uso e confio. Zappay, Z-A-P-A-Y. Para baixar, eu estou deixando um link na descrição e também no primeiro comentário fixado. E a gente vai já para a segunda mudança que aconteceu também recentemente e que nem todo mundo está sabendo. Sabe quando o proprietário do veículo, que também mora em um determinado lugar, estaciona na frente da sua própria garagem? Pela regra, antigamente, anteriormente, melhor dizendo, qualquer agente de trânsito que passasse por ali e que visse o veículo estacionado na frente da entrada e saída da garagem, já teria a possibilidade, a autonomia para autuar aquele condutor. Ou seja, a infração de estacionar onde a guia é rebaixada destinada à entrada e saída de veículos, ela poderia ser realizada em qualquer situação, bastava a verificação do agente de trânsito. Mas com a mudança na legislação, agora o agente só deve fazer esse tipo de autuação quando solicitado pelo proprietário do imóvel. Ou seja, para lavrar um auto, quando o veículo está estacionado, onde a guia é rebaixada destinada à entrada e saída de veículos, somente quando solicitado pelo dono do imóvel. Então, se o dono do imóvel é a própria pessoa que estacionou, evidentemente que ele não vai fazer nenhum tipo de ligação, ele não vai acionar as equipes de fiscalização. E por esse motivo, é que muita gente está dizendo que o dono pode estacionar na frente da sua própria garagem. Bom, não é isso que a lei diz, mas no final das contas é isso que prevalece. Porque só se deve autuar quando houver a reclamação. Por fim, uma mudança no Código de Trânsito Brasileiro, hoje, facilita que veículos não sejam mais removidos a depósito. Por quê? Porque quando o veículo apresenta algum tipo de irregularidade, e a gente pode dar um exemplo, por exemplo, dos veículos com a placa que ainda possui lacre e esse lacre esteja violado, a nossa legislação de trânsito fala que esse veículo deve ser removido. Só que o fato do lacre estar violado não constitui perigo para a circulação do veículo. O veículo não estará colocando a via pública, seus ocupantes e os demais com risco à segurança no trânsito. Então, o que a nossa legislação de trânsito diz? Que sempre que o veículo tiver legalmente a possibilidade de ser removido a depósito, mas apresentar um condutor regularmente habilitado e, desde que ele ofereça condições de segurança para trafegar, o agente de trânsito deverá liberar o veículo, dando um prazo não superior a 15 dias. Porém, esse caso não se aplica no caso dos veículos que não estejam licenciados. O fato do veículo não estar licenciado, aí automaticamente vai ser removido ao depósito fixado pela autoridade de trânsito, salvo nos casos que seja possível, ali no momento da abordagem, regularizar a situação e o sistema identificar que houve o pagamento e automaticamente licenciar o veículo. Nem todo estado pode ter essa condição. A gente já sabe que tem alguns estados que, se for feito o pagamento no ato ali da abordagem, o sistema reconhece e, muito rapidamente, é liberada a emissão do novo CRLV, mas há estados que isso não acontece. Mesmo pagando lá na hora, o sistema não reconhece. Nesses casos, o agente de trânsito não tem a obrigação de liberar o condutor. Portanto, é muito importante não só conhecer as regras, mas entender sempre que há mudanças em relação às regras, às normas do trânsito. Caso você tenha gostado desse conteúdo, eu quero te pedir um favor. Compartilhe esse vídeo para que outras pessoas tenham acesso a essa informação e também, se você quiser muito, a gente pode trazer uma parte 2 de mudanças que aconteceram recentemente na lei, mas que ainda há pessoas que não têm esse conhecimento. Espero que tenha gostado desse vídeo, que tenha curtido as informações e não se esqueça de olhar outros vídeos que eu estou deixando aqui do lado para que você possa ter mais conhecimento de todas as regras que o trânsito nos proporciona. Um grande abraço a todos, te encontro no próximo vídeo.